A Renault Dancer Oroch é uma picape muito importante para o mercado brasileiro. Primeiro, porque ela inaugura um segmento, que é o de picapes intermediárias. Ela não é compacta e nem é média. Segundo, porque geralmente os utilitários esportivos é que são derivados da picape, assim como o Trailblazer é da Chevrolet S10 e o SW4 é da Toyota Hilux, por exemplo. Aqui, a Oroch, que é a derivada do Duster, o utilitário esportivo. Com tantas novidades interessantes, tem muita gente curiosa a respeito da Oroch, por isso nós trouxemos ela aqui em vários tipos de ambientes para ver se ela vale a pena. Será? A primeira coisa a se destacar aqui no Oroch é o espaço interno. Ela segue a mesma qualidade do Duster, que é da derivada. Então o motorista e o passageiro aqui tem bastante espaço e atrás também a mesma coisa. Bem diferente das cabines duplas ou estendidas das picapes compactas e não chega a ser aquele desperdício de espaço que você vê no uso urbano nas picapes médias. Em termos de desempenho, com o motor 1.6, ela é um pouco pesada para esse motor, mesmo ele tendo um bom torque para o uso urbano, andando aqui na estrada, como a gente está andando agora tranquilamente, ele consegue levar o carro. Óbvio que você compra uma picape dessa, quem compra uma picape dessa não está esperando um desempenho esportivo. No 1.6, que é essa versão aqui, que tem até 115 cavalos, o desempenho é apenas mediano. Em compensação, você tem uma capacidade de carga muito boa, que é de levar até 650 quilos, que é uma medida muito interessante para quem quer uma picape para trabalhar. Por ser uma picape alta também, a posição de dirigir dela é bem interessante. Você fica aqui no platô elevado, o que agrada tradicionalmente as mulheres. A suspensão dela, quando ela está em alta velocidade, o carro oscila um pouco, porque é um carro alto e por não ter tanta potência assim nessa versão 1.6, o comprometimento dele rasgar o vento é mais exagerado, então você precisa de ter mais força. Então ela passarinha um pouco, a frente balança bastante em alta velocidade. Em curvas mais fechadas ou mais rápidas, realmente há uma rolagem de carroceria, mas pelo menos ela não sai muito nas quatro rodas, ela se mantém estável e é só você segurar um pouquinho que você consegue manter o equilíbrio do carro sem susto nenhum e com total de segurança. Então, no veredito urbano dela aqui, é um carro interessante, que te dá um bom nível de conforto no rodar e que é bastante versátil também, dá para você levar bastante coisa e tal. Nessa versão 1.6 ela não tem tração 4x4, mas mesmo assim a gente vai agora colocar uma estrada vicinal com um pouquinho de terra e tal, para ver como ela se comporta. Vamos lá! Tchau! 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 Tchau!